Jair Bolsonaro tenta pôr fim aos desentendimentos entre o escritor Olavo de Carvalho e a ala militar do governo. E hoje o presidente assinou o decreto que facilita o porte e a posse de armas para colecionadores e caçadores. O Salão Nobre do Planalto estava lotado de apoiadores da liberação do porte e posse de armas. O decreto assinado pelo presidente flexibiliza o acesso de colecionadores, caçadores e atiradores. A medida, assim como a facilitação da posse para qualquer cidadão, anunciada em janeiro, é uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro. Esse nosso decreto não é um projeto de segurança pública, é no nosso entendimento algo até mais importante que isso. O texto é um direito individual daquele que, porventura, queira ter uma arma de fogo ou buscar a posse de arma de fogo, seja um direito dele, obviamente, respeitando e cumprindo alguns requisitos. O texto apresenta alterações nos processos de aquisição, registro, posse, porte e comercialização. Colecionadores, atiradores e caçadores poderão transitar com arma, com munição. Praças das Forças Armadas, com 10 anos ou mais de experiência, terão direito ao porte de arma. O direito a cartuchos passa para mil por ano para armas restritas e de cinco mil para armamento de uso permitido. Outra novidade é que os agricultores poderão portar armas dentro de toda a propriedade e não apenas dentro de casa. Nós não inventamos nada e nem passamos por cima da lei. O que a lei abriu oportunidade para nós, nós fomos lá no limite. Porém, prática, as promessas de campanha não é o único desafio do presidente neste momento. Jair Bolsonaro tenta por fim aos desentendimentos entre o escritor Olavo de Carvalho, que é uma espécie de guru dele, e a ala militar que compõe o governo. Nos últimos dias, os ataques de Olavo de Carvalho aos integrantes das Forças Armadas se intensificaram. Internamente, os militares demonstram insatisfação. Hoje, Bolsonaro fez um gesto de afago ao participar de um almoço com o alto comando das Forças Armadas, que se reuniu para fazer um balanço das ações e projetos na área de defesa realizados nos primeiros quatro meses do ano. Oficialmente, ninguém tocou no assunto durante o almoço. Mas antes do encontro com os militares, o presidente usou uma rede social para falar sobre o caso. No Twitter, Jair Bolsonaro elogiou Olavo de Carvalho. Afirmou que o trabalho do escritor contra o que classificou de ideologia insana é reconhecido por ele. Bolsonaro disse ainda que a obra do escritor contribuiu para a eleição dele e impediu o PT de retornar ao poder. Ao finalizar, o presidente falou que espera que os desentendimentos ora públicos contra militares, aos quais deve a formação e a admiração, seja uma página virada por ambas as partes. No entanto, mesmo após a mensagem do presidente, Olavo de Carvalho continuou a falar sobre integrantes das Forças Armadas nas redes sociais. Mas Olavo é todo o seu nariz, como sou do meu e você é do seu. O governo é que acaba desgastado com essas briguinhas que não levam a nada. Acariciar a cabeça de todos os lados dessa pantomima que começa a adquirir ares de crise não resolve. Nesse caso, o que pode adiantar é aquele famoso soco na mesa.